Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Solene Fernandes de Artes aqui do canal, e hoje vamos fazer flor do deserto. Eu tinha umas encomendas aqui de toalhinhas de lavabo pra fazer, a cliente me pediu essa flor, eu resolvi gravar um vídeo pra vocês, pra gente fazer juntinhos. Lembrando que se você tá chegando agora no canal, assista esse vídeo, assista também os outros vídeos, e se você gostar, se inscreva. Se você já é inscrito, meu muito obrigado. Não esqueça de comentar, compartilhar, manda esse vídeo pra aquela sua amiga que quer aprender a fazer flor do deserto, ou salve aí na galeria pra você ver depois, tá bom? Olha só, pra ter o risco e o guia de cores, eu vou disponibilizar lá no meu grupo do Telegram, tá? Aqui abaixo, na descrição do vídeo, vai ficar o link pra vocês entrarem no grupo pra ter acesso ao risco e ao guia de cores também. Então, vamos lá pra mais esse trabalho? Aqui, ó, vou começar o meu trabalho direto nas folhas, tá? Vou usar o verde oliva, verde grama e o verde kiwi. Já adiantei aqui, ó, duas folhinhas, mas ficou, deixei duas pra gente fazer juntinhos, no passo a passo. Então, bora lá. Olha só, no meu pratinho, eu faço uma mistura de verde grama com verde oliva, venho com o pincel número 6, da 421, e vou preencher essa parte aqui, ó, da folha. Trago a tinta até no risco aqui da flor e venho subindo, contornando pelo outro lado. Vou preencher, ó, toda a folha com essa mistura. Eu gosto de fazer essa mistura, porque dá um tom de verde bem bonito, ó. Então, preencho bem. Com o pincel sujo mesmo, eu pego um pouquinho do verde kiwi, coloco lá no pratinho, junto com o verde oliva e o verde grama, e venho pincelando aqui, ó, de um lado, pra ficar um pouquinho mais claro. Do outro lado, continuo com o verde grama e o verde oliva. Eu faço essa claridadezinha aqui, bem pouquinha, sem lavar o pincel, tá? Que vai me ajudar a mesclar bem as cores. Limpo, venho com o verde oliva puro, tinta bem no canto do pincel, passo aqui embaixo pra ficar mais escuro, porque a pétala da flor vai fazer sombra aqui, ó, nesse começo da folha. Venho puxando, ó, a divisão do meio. É pra dar um pouquinho só de diferença, tá? Não é pra ficar muito marcado aqui, não. Ó, ó, passo, limpo meu pincel novamente, venho com mais um pouquinho do verde kiwi. Desse lado aqui, ó, vou pincelando, é como se fosse uma claridade, ó. E faço a junção, ó, bem certinho, deixando um pouquinho mais claro. Venho aqui por cima também e vou passar um pouquinho. Venho com mais um pouquinho do verde oliva, pá, desgraça. Venho com mais um pouquinho do verde kiwi, passo aqui, ó, na parte de cima também, esparramo, faço a junção bem certinho. Nessa parte aqui, ó, pra dar aquela... Aquele movimento, aquele caimento da folha da flor do deserto, ó, eu passo a claridade na mesma direção. Venho com um pouquinho mais do verde kiwi, pego com a aquarela silk pra tinta ficar levemente diluída, venho aqui, ó, tinta bem na pontinha do pincel, eu deixo a beiradinha da folha um pouquinho mais clara, ó. E esse contorninho aqui não é legal fazer com pincel zero, não, tem que ser com pincel que a gente pinta a folha mesmo, porque daí ele já vai espalhar a tinta na parte de dentro. E a folha fica dessa forma. Já venho aqui, ó, pra fazer a outra. Limpo o pincel, venho novamente com a mistura de verde oliva com verde grama, pego a tinta de um lado só do pincel e coloco o pincel no... O lado do pincel que tá a tinta no tecido, até eu colocar toda a tinta que tem no pincel no meu tecido. Venho aqui novamente, vou fazer a mesma coisa, ó. Vou passando a tinta que tá no meu pincel toda pro tecido, e aí volto esfregando o pincel... Pra fazer com que a tinta penetre bem no tecido. Venho aqui do outro lado e vou fazer, ó, a mesma coisa. Venho com um pouquinho mais. Aqui, ó, também. Respeito aqui, ó, a desenho bordadinho da toalha. Eu tô pintando numa toalhinha de lavabo. E venho aqui, ó. Com essa mistura de verde grama com verde oliva, eu contorno toda a folha e preencho. Venho com um pouquinho, só um pouquinho do verde kiwi, pego ele junto com a misturinha que eu fiz, passo aqui, ó. De um lado, posso já passar um pouquinho do outro. Limpo o pincel, venho novamente com o verde grama e o verde oliva no meio. Verde oliva puro. Escureço aqui, ó, com esse verde oliva, a parte aqui de baixo, ó. Subo um pouquinho, venho com mais um pouco do verde oliva e venho escurecendo aqui no meio, ó. Limpo o pincel. Mais um pouco do verde kiwi. Agora, eu vou trabalhar com ele puro. Bem pouquinho a tinta no pincel. Nessa altura aqui da folha, eu passo e vou fazendo a junção, ó, unindo essa claridade que eu dei, tanto pra cima como pra baixo, sem deixar a marcação, ó, e deixando mais escuro só no meio mesmo da folha. Dessa forma. Venho com o verde kiwi e um pouquinho do aquarela silk, pego junto pra deixar a tinta mais líquida, mas vai ficar mais fácil de trabalhar. Venho aqui, ó, na pontinha, bem na beiradinha da folha e vou deixar mais claro. De cima e embaixo. Isso vai servir também pra destacar a folha aqui nessa cor de toalha, que eu tô pintando uma toalhinha cinza, tá? Venho do outro lado e vou fazer a mesma coisa. Agora, eu vou mudar o meu pincel. Venho com o pincel número quatro, verde kiwi novamente. Coloco lá no meu pratinho com um pouquinho do aquarela silk, ou pode ser água filtrada, ou clareador. É só pra deixar essa tinta um pouquinho mais líquida, pra ficar mais fácil de trabalhar com ela. Tinta de um lado só do meu pincel, pincel bem de pezinho, eu vou fazer a nervura da folha. Deixo mais forte aqui no pezinho e pra ponta da folha ela vai ficar um pouquinho mais fina. Dos lados, venho puxando, ó, nervurinhas para um lado e para o outro também. Dessa forma. Aqui e aqui. Vou reforçar um pouquinho o contorno, ó, uma partezinha clara na beiradinha aqui dessa folha. E aqui também. Venho com mais um pouquinho do verde kiwi. Já venho, ó, pra próxima folha. Deixo mais forte aqui no começo e pra ponta já vai ficar mais fino. Venho colocando as nervurinhas de um lado e depois do outro. E vou fazer isso nas outras duas folhas exatamente igual. Folhas feitas, eu venho aqui, ó, pras flores. E vou usar as seguintes cores. Amarelo bebê, rosa inglesa, vermelho escarlate, o vermelho vivo e um pouquinho do vinho. Pincel número seis, venho com o amarelo bebê. Junto com esse amarelo bebê, eu pego um pouquinho do rosa inglesa. Pra deixar essas pétalas com um amarelo meio rosado, fica bem bacana essa mistura. Eu não misturo junto no pratinho, não. Eu venho jogando um, depois o outro. Dessa forma. Eu posso aqui fazer todas as pétalas, passar essa cor em todas as pétalas. Depois, vem trabalhando com vermelho ou fazer uma a uma, tá? Eu vou fazer uma aqui, ó, por vez, pra vocês observarem bem certinho. Preencho, ó, a pétala toda. Limpo meu pincel. Venho com o vermelho vivo na quina do pincel e vou passando aqui, ó. E faço, ó, a junção. Um pouquinho do escarlate, não passo em todos os lugares esse escarlate, não. Passo em apenas em alguns, ó. Olha só. E volto fazendo a junção. Deixo esse pincel, pego o pincel número dois, venho com o vinho, coloco lá no meu pratinho. Pego o vinho com um pouquinho do aquarela silk pra deixar ele um pouquinho mais líquido. Ou bem pouquinho, tá? Só pra ficar mais fácil de trabalhar. E com o pincel número dois, ó, eu venho contornando. Essa espécie aqui de flor, ela é cheia de voltinhas aqui na beiradinha. Então, quanto mais voltinhas eu conseguir fazer aqui, ó, com esse pincel, mais bonito a pétala aqui da flor vai ficar. E venho, ó, pincelando até aqui, ó. Volto fazendo a junção bem certinho. Aqui por baixo, ó, já vou colocar um pouquinho, que é a sombra que uma pétala faz em cima da outra. E pronto. Vou repetir o mesmo processo em todas as pétalas. Exatamente desse jeito. Venho com amarelo bebê. Preencho. Pego uma pincelada do rosa inglesa. Jogo aqui, ó, mais um pouquinho. Amarelo bebê novamente. Vou fazendo essa mistura direto aqui já no tecido mesmo, tá? Pincelo bem. Deixa eu tirar essa bolinha aqui da tinta. Venho com mais um pouquinho aqui, eu já vou fazer, ó. Posso fazer até duas pétalas juntas, tá? É bem fácil fazer. Rosa inglesa, passo por cima, faço a junção das duas cores no tecido. Um lado eu posso deixar a pétala mais rosadinha, do outro lado mais amarelo. Dessa forma, ó. Limpo o meu pincel. Essas duas cores aqui eu posso pegar separadas ou pegar junto, tá? Ou também posso usar apenas uma delas. O vermelho vivo ou vermelho escarlate. E venho, ó, passando com o pincel número seis mesmo, na beiradinha, já levando, ó, essa cor bem em cima do risco. Aqui eu vou fazer, ó, não vou deixar forte, vou só fazer a sombra que uma pétala faz em cima da outra. Aqui desse lado, ó, vou deixar o vermelho mostrando, aparecendo um pouquinho mais até aqui, ó. Faço a junção e pronto. Venho já na outra pétala tinta, bem na ponta, na beiradinha do pincel, e venho fazendo voltinhas. Faz um pouquinho mais do vermelho vivo, pego junto com o vermelho escarlate, não preciso fazer mistura, posso até pegar os dois juntos no pincel. E venho, ó, pincelando, preenchendo bem aqui, ó, a beiradinha da pétala e levando a tinta, essa tinta, já em cima do risco. Quando eu terminei com toda a tinta do pincel, eu volto, ó, espalhando, fazendo a junção. O que sobra aqui, ó, eu vou jogar um pouquinho aqui, ó, em volta do miolinho da flor, ó, porque daí eu já vou dar um movimento pra essa pétala, ó. Dá a impressão que aqui, ó, tá mais escuro, ela fez uma voltinha aqui, foi lá pra trás e aqui ficou mais escuro. Dá a impressão, dá essa impressão. Venho aqui, ó, ajeito bem certinho, espalho bem, posso limpar o pincel, fazer as outras duas pétalas que tá faltando. Vou fazer esse mesmo processo aqui. Já fiz aqui, ó, as outras pétalas e já passei o contorno com o vinho. Pego o vinho com o aquarela silk e venho, ó, contornando, fazendo várias dobrinhas. E vou repetir esse processo também em todas as pétalas. Depois disso, venho com o pincel sujo do vinho e dou um toquezinho aqui, ó, bem no meio de cada pétala. Pra ficar um pouquinho, ó, marcado, bem pouquinho. E já venho pra fazer o miolinho. Aqui no miolinho, vou pegar o pincel, continuar com esse mesmo pincel número 4, pego um pouquinho do verde grama com verde oliva, dou uma passadinha aqui, ó, puxando pra dentro. Venho com a sujeirinha, pouquinho de tinta no pincel. Pego um pouquinho de amarelo bebê, um pouquinho do rosa inglesa e vou pincelando aqui, ó. Aqui, ó, por baixo, nesse espaço, venho com um pouquinho do vermelho escarlate pra mim começar a colocar aqui, ó, profundidade nesse miolinho. E venho puxando aqui, ó. Essas três cores, todas essas cores que eu joguei aqui, ó, tem que aparecer e não pode ficar muito, é... Eu tenho que dar profundidade, ela não pode aparecer muito nas pétalas, tá? Vem com mais um pouquinho do verde, jogo aqui, ó, e venho trazendo aqui pro miolo. Sujeirinha do vinho com o vermelho escarlate, passo aqui, ó, na beiradinha pra ajeitar aqui, ó. Eu vou sobrepor a beiradinha da pétala aqui em cima do miolinho, venho com um pouquinho do amarelo bebê e passo aqui, ó. Pincel 0, um pouquinho do rosa inglesa. Vou pegar esse rosa inglesa junto com a aquarela silk, tinta bem na ponta do pincel. Eu venho, ó, puxando, vou fazer o pistilo dele aqui. Como essa flor tá bem de frente, ó, ela vai aparecer a sua cabecinha dele aqui, ó, do pistilo. Venho também com um pouquinho do branco, bem pouquinho. O pistilo da flor do deserto é um enroladinho no outro e ele vai sumindo, ó, lá pra dentro. Então, aqui, ó, eu tenho que dar a impressão que ele tá indo lá pra dentro, ó. Vem com um pouquinho mais do rosa inglesa e passo aqui, ó. E pronto. Já venho pra essa daqui. Vem, novamente, com o amarelo bebê. O jeito de fazer as pétalas aqui, ó, é tudo igual. Passo o amarelo bebê. Um pouco do rosa inglesa. Espalho bem a tinta. Mais um pouco do amarelo bebê. Posso, ó, fazer várias, fazer duas pétalas junto, tá? Tanto faz. Vem aqui, ó. Limpo o meu pincel. Na quina do pincel, eu pego um pouco do vermelho vivo e do vermelho escarlate. Essas duas cores, como eu falei, posso passar as duas juntas ou separadas, tá? Então, coloco toda a tinta do pincel no tecido e com a sujeirinha, ó, eu venho espalhando, fazendo a junção, pra não ficar marcado. Vem com mais um pouquinho. Essa pétala vai pegar por cima dessa, que tá por trás. Então, eu começo ela aqui, ó, e venho pincelando. Mais um pouquinho. Trago até aqui, ó. Aqui, ó, escureço um pouquinho, aproveito a sujeirinha de tinta que tem no pincel, escureço um pouquinho e puxo, ó, um detalhezinho aqui, ó, no meio da pétala. Limpo esse pincel, vem com o pincel número dois. Mesmo jeito que eu fiz essa primeira, vou fazer essa segunda aqui. A diferença é que ela tá um pouquinho de lado. Venho com o vinho contornando aqui, ó. E fazendo bastante voltinha nessa pétala. Pego um pouquinho mais. Aqui, ó. Quanto mais voltinhas eu fizer, mais bonita a flor vai ficar, tá? Venho com um pouquinho mais do vinho pra fazer, ó, a outra pétala. Aqui ela vai passar, ó, por cima dessa. Então, eu venho, ó, dando movimento aqui na mão, ó, virando o pincel bem devagarzinho na hora de fazer o contorno. Volto novamente com o pincel número seis. Amarelo bebê. E vou finalizar aqui, ó, as duas últimas pétalas. Vem com rosa inglesa, deixa um lado, um pouquinho da pétala, levemente rosado. Fica uma mistura bem bacana, bem bonita com o amarelo bebê. E venho aqui, ó, na última. Essa última pétala aqui tá com a dobrinha. E aí, eu vou fazer com vocês no passo a passo. Pra vocês verem que detalhe lindo que dá essas dobrinhas na pétala da flor do deserto. Pego mais um pouquinho aqui do amarelo bebê. Rosa inglesa, passo um pouquinho. Parece, ó, que é bastante tinta, mas daí eu venho espalhando bem. Tiro o excesso de tinta do meu pincel e faço com que toda essa tinta penetre bem no meu tecido. Aqui, eu já vou fazer com cuidado o copinho da flor aqui, ó. Pegando lá por trás uma da outra. E ajeito aqui. No cantinho do pincel, venho com um pouquinho do vermelho escarlate e do vermelho vivo. E vou preenchendo aqui, ó. Mais um pouco. Vou fazendo todas as voltinhas que tem na pétala. Essa pétala aqui, eu pego em cima aqui da folha. E venho até aqui, ó. Aqui, já venho fazendo essa, ó. Ela pega aqui por cima. Aqui, eu preciso virar o pincel pra fazer essa dobrinha, ó. Que ela faz. Volto na posição inicial, tinta pra fora e venho aqui, ó. Continuo, ó, fazendo todas as voltinhas. Venho aqui, ó, e mais um pouquinho. Sujeirinha de tinta no meu pincel, venho, ó, fazendo a sombra. O que sobra, ó, de vermelho no pincel, eu venho aqui, ó, escureço. Deixa eu ajeitar aqui essa pétala já. Escureço a beiradinha aqui do miolinho, ó. E puxo um detalhezinho, ó. Pro meio da pétala. Mais um pouquinho do vermelho escarlate. Eu vou escurecer um pouquinho, ó, aqui por baixo da dobrinha. E ajeito aqui. Pincel número dois. Venho com o vinho. Pego o vinho. Junto com a aquarela silk, pra ele ficar levemente diluído. Venho com um pouquinho mais. Continuando, venho novamente com o vinho, bem diluído no aquarela silk. Aqui, ó, já vou passar o contorno, ó, na parte de baixo aqui. No copinho dessa flor. Esparramo. Venho fazendo a junção dessa tinta com bastante cuidado. Volto pro vinho. Essa pétala aqui, ó, ela vai pegar em cima dessa. O que eu vou fazer agora? Venho aqui por baixo, ó, fazendo as voltinhas. E tem essa espécie de flor do deserto, que as pétalas é bem cheia de voltinhas. Venho aqui, ó, e vou... Movimentando o pincel aqui na mão, pra deixar bem cheia de dobrinhas mesmo. Venho aqui, ó, e aqui um pouquinho. Passo pra essa outra pétala. A beiradinha dela vai pegar aqui, ó, no começo do miolinho. E venho fazendo voltinhas. Viro o pincel, a tinta pra cima, pra fazer a voltinha aqui. Dessa beiradinha. Trago até aqui, ó. Viro novamente. Agora, eu deixo a tinta pra fora. Venho com mais um pouco e continuo aqui, ó. Depois que eu tiro todo o excesso de tinta no meu pincel, eu venho fazendo a junção. Venho aqui, ó. Continuo fazendo o contorno, as voltinhas, ó. Com cuidado. Venho com mais um pouquinho, já finalizando aqui. Venho aqui, ó, com mais um pouquinho do vinho, porque essa pétala aqui, ó, pega em cima dessa. Sujeirinha de tinta no pincel. Eu finalizo aqui, ó, o miolinho com um pouquinho de contorno do vinho. Que sobrou de tinta no pincel, escureço esse detalhezinho aqui, ó, do miolinho da pétala. E venho aqui, ó, pra fechar. Aqui, eu só vou forçar um pouquinho. Essa beiradinha aqui da pétala, que pega em cima do copinho. Limpo o meu pincel. Venho pra fazer, ó, o miolinho novamente. Umedeço o meu pincel na aquarela silk, pego um pouquinho do verde oliva e do verde grama. E vou passar aqui, ó. Eu tenho que dar profundidade. Vem com um pouquinho do rosa inglesa. Vermelho. Escarlate nesse canto aqui, ó, porque ele vai ficar um pouquinho mais escuro. E eu venho trabalhando essas cores aqui dentro. Novamente, com o amarelo bebê, eu vou fazer a beiradinha aqui, ó, na flor. Sempre aqui, ó, as pétalas, fica com a beiradinha mais clara. Pincel zero. Rosa inglesa. Vou pegar esse rosa inglesa com um pouquinho do aquarela silk aqui, pra deixar ele mais líquido, um pouquinho mais mole, mais fácil de trabalhar. E vou fazer pestilos. Aparece bem pouquinho esse pestilo. E a cabecinha, o que aparece deles é que um tá enroladinho no outro. Então, aqui eu faço voltinhas, ó, pra dar a impressão que um tá bem enroladinho no outro. Sujeirinha do branco, bem pouquinho a tinta no meu pincel. Eu venho aqui, ó, enrolo, ó, dou a impressão que um tá enroladinho no outro. E eles são clarinhos mesmo. E já fica, ó, dessa forma. Pincel número dois. Eu já venho fazendo o talinho aqui dessa flor. Um pouquinho do verde grama e do verde oliva. Venho aqui, ó. Puxo um talinho. E pra outra flor, ó, eu vou puxar outro talinho e trago até aqui, ó. Venho com o verde oliva e um pouquinho do verde kiwi. Com o verde oliva, eu vou escurecer a parte de baixo aqui desse talinho. Venho aqui nesse outro também, escureço um pouquinho essa parte e puxo, ó, como se fosse um detalhezinho. Venho com o verde kiwi, venho aqui, ó. Vou clarear só um pouquinho, ó. Puxo aqui, aqui também e aqui, ó. Limpo o meu pincel. Posso colocar algumas gotinhas aqui em alguns lugares, gotinha opcional, você vai colocar onde você quiser. E eu venho aqui, ó. Pego um pouquinho do vinho e do vermelho escarlate. Aqui eu vou fazer uma mais com vermelho escarlate. E puxo aqui, ó. E vou fazer uma aqui também. Venho com um pouquinho do amarelo bebê e do rosa inglesa. Puxo aqui, ó, aqui e aqui. Sempre puxando essa meia lua mais clara pra dentro da gotinha. Venho com o pincel zero branco e a tinta bem na pontinha do pincel. Coloco o brilho, ó, o ponto de luz. E aqui também, embaixo, venho colocando a contraluz. Posso colocar gotinhas aqui também na folha. E o trabalho já fica concluído dessa forma. E o trabalho todo concluído fica dessa maneira. Uma forma bem simples de fazer flor do deserto, feito com muito carinho pra vocês. E eu espero que vocês gostem. E eu espero que vocês gostem.